Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer mais um videozinho para vocês de letra 3D. Eu pretendo fazer todas as letras do alfabeto para todo mundo que tiver dúvida, ai eu tô com dificuldade para montar essa caixinha, para montar aquela outra, saber como que a gente monta aqui na Cultivando Sonhos. E se alguém quiser comprar e comprar ela desmontada para o frete ficar mais barato, você também vai ter o recurso de acessar aqui a Cultivando Sonhos como é que a gente monta a nossa caixinha para a sua caixa ficar perfeitinha aí. Então, eu vou fazer uma maratona de vídeos, mas não dá para liberar todos ao mesmo tempo, porque senão não dá muita visualização e a gente precisa de visualizações. Então, fica atento que vai sair a letra M, a letra I, a letra G, a letra U, a letra E e a letra L, tá? Nos próximos vídeos, se inscreva no canal para você receber aí as atualizações do nosso canal. Então, agora, a letra E. Então, pessoal, o material que a gente vai precisar é muito simples, é o molde da letrinha que a gente quer trabalhar, que hoje é a M, e cola bastão. Eu não posso disponibilizar os arquivos dessas letrinhas, porque não foi eu que fiz, e eu não disponibilizo arquivos que não foi eu que fiz ou que foram retrabalhados por mim, tá? Então, infelizmente, não tem como, mas eu posso deixar aqui o nome para vocês digitarem na lojinha da CIL, para vocês saberem qual arquivo que vocês devem comprar. Então, a primeira coisa, como em toda caixa, que a gente precisa fazer é marcar todos os vincos da caixinha. Por quê? Na hora que a gente vai montar, se a gente for marcar vinco, não dá certo, tá? Tem que ser antes mesmo. Então, ó, marco os vincos da caixinha. Marquei desta. Agora eu vou marcar desta. E se você vai fazer para uma cliente que quer várias letras, né, para compor um nome, alguma coisa assim, você precisa redimensionar as letras para que elas todas fiquem do mesmo tamanho. Na verdade, elas já vêm, né? No estúdio, elas vêm todas com o mesmo formato. Mas se a gente vai adaptando para caber na folha, ah, uma cabe, essa daqui cabe mais na folha, então eu estico mais. E a outra cabe menos? No final das contas, vai ficar uma letrinha de cada cor. Desculpa, no final pode ser que fique uma letra de cada tamanho. E aí, o seu trabalho não vai ficar bacana, né? Porque imagina a mamãe lá querer escrever o nome da filha em cima da mesa, uma letra do tamanho 12, a outra no tamanho de 15. Não vai ficar legal, né? Então, vamos fazer todos os vincos. E o nosso amiguinho tá ali também, que eu esqueci de citar. Então, gente, depois que a gente fez todos os vincos, a gente vai colar as partes móveis. Eu vou começar pela parte de baixo aqui do N. A parte da estampa da caixinha, ela fica sempre aqui, ó, virada pra dentro, tá? Então, a gente passa a cola. Lembrando, pessoal, que essa letra 3D, ela é comercializada pela Cultivando Sonhos. E aqui na descrição desse vídeo, vocês têm todos os links que vocês conseguem fazer em encomenda de vocês. A nossa loja virtual, a nossa fanpage, o nosso blog que acabou de ser lançado, a nossa comunidade, é só acessar. Então, ó, passei a cola, agora eu vou posicionar aqui, ó, bem certinho, pra caixinha não ficar torta. Dos dois lados e em cima. Tá? Segura um pouquinho, faço uma pressão aqui. Olha o outro lado pra ver se ficou bacana. Ó, tá torto. Então, eu vou reposicionar aqui. Do outro lado tá certinho e, ó, faço uma pressãozinha. Gente, esse papel é lá da Craft Ideias. Papel muito bom, tá? É marca deles, próprio deles mesmo. Achei bem interessante. Então, um pouquinho pra baixo. Vou chegar aqui um pouquinho pra cima. Isso tudo é bem importante, tá, gente? Ó, vamos deixar passar aqui na extremidade. Ó, tá vendo? Bem importante pra sua caixinha fechar perfeitamente depois. E, ó, na letra M, se você for observar, essa parte aqui é maior do que essa. Então, a parte maior, ela vai ficar sempre pra dentro do M, do molde do M. Sempre pra dentro, tanto do lado quanto do outro. Agora que a gente colou todas as partes internas da letra M, a gente vai começar a colar a parte de cima do M com o auxílio do palitinho, começando pela borda superior até chegar lá embaixo, tá bom? Então, aqui, ó, passa a cola aqui. Cola esse aqui. Cola aqui. Algumas pessoas falaram de outra cola no outro vídeo. Gente, a cola em fita, ela é maravilhosa. Mas ela também é bem carinha, tá? Não consigo trabalhar com a cola em fita com os meus trabalhos. E encarecer muito, então eu prefiro não usar. Se vocês não viram o vídeo, o vlog que eu passei na caçula, dá um pulinho lá no vlog pra vocês verem o valor da fita, da cola em fita. Não dá pra manter. E agora a gente vai colar toda a parte superior, começando de cima, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. O que é isso? O que é isso? E por último, as partes de baixo, a gente vai posicionando, passa a cola e fecha. Então, uma seguradinha, espera por alguns minutos até colar. Então, a letrinha M ficou assim, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um curtir, compartilha o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal pra você ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo.